O companheiro Anselmo mandou um pix aqui para o DCO, inclusive o pix está aí, pix.dco.org.br. Se você às vezes não quer mandar superchat, pode mandar uma contribuição para a gente pelo pix. Ele pergunta o seguinte, Rui. Rui, o que o leva a afirmar que o pensamento dos pós-estruturalistas Foucault e Deleuze foi manipulado e mesmo criado pela CIA? Conhece alguma prova ou documento que indique isso? É, vamos lá. Essa é uma pergunta. Falei que foi criado, né? O que acontece é o seguinte, a primeira, vamos dar algumas explicações básicas que muita gente não não presta atenção nessas coisas, não tem essa ideia firme na cabeça. As universidades, para o imperialismo não existe terreno livre. O imperialismo, que é um capital monopolista, o princípio fundamental disso daí é o controle da situação, não deixar nada solto. Quer dizer, ele é o oposto do que foi o capitalismo na sua origem, que foi um capitalismo de livre concorrência. Então, o cidadão ia lá, abriu uma empresa, o outro, o povo a pá, tinha esse... Nunca foi uma disputa igualitária, mas havia uma disputa real entre os capitais e tudo mais. E a própria classe operária, no período do capitalismo de livre concorrência, ela tinha uma certa liberdade. A gente vê, por exemplo, no Brasil, que os sindicatos, apesar de serem muito reprimidos pela polícia, eles eram sindicatos mais livres do que hoje. A burguesia não controlava o sindicato, o sindicato agia. Daí a burguesia atacava o sindicato de fora, fazia greve, prendia os dirigentes. Mas o funcionamento do sindicato era um funcionamento autônomo. O capital monopolista, o imperialismo, ele modifica esse tipo de relacionamento. E o capital monopolista começa a exercer um controle sobre todos os aspectos da vida social. Os sindicatos, por exemplo, são importantes nesse sentido porque são da classe inimiga do capital. Nos países, no imperialismo, os sindicatos são todos rigidamente controlados, por dentro, não por fora mais. Hoje, por exemplo, você vai, na maioria dos sindicatos brasileiros, você tem um pessoal lá que é pouca coisa mais do que um funcionário das empresas. A empresa quer controlar o sindicato por dentro. E, da mesma maneira, ela busca controlar vários outros aspectos da vida social. Aí nós chegamos na universidade. As universidades norte-americanas, há muito relato disso daí, elas são controladas pelos serviços de inteligência norte-americanos. Elas não são livres. Seria uma bobagem a gente acreditar que um Estado, o Estado do capital monopolista, que controla tudo, ia deixar a universidade lá livre, leve e solta. Todo mundo sabe que essas universidades aí fizeram até experiência de tortura. Não estou falando de uma universidade qualquer. A Universidade de Harvard, por exemplo, tem livros sobre isso. Fizeram experiência de tortura com os seres humanos. Eram projetos entre os serviços de inteligência e as universidades. O serviço de inteligência controlava as universidades. A universidade é uma arma política do capitalismo. Não é uma coisa que está solta aí. Então, o que que acontece? Aquilo que acontece na universidade, a gente tem que ver com muito cuidado, a Universidade Norte-Americana. Porque a interferência da CIA e de outras organizações aí é muito grande. Num determinado momento, alguns filósofos franceses foram trabalhar nos Estados Unidos. Foucault, Deleu e os outros. E as ideias deles já eram ideias que expressavam uma mudança de posição da pequena burguesia em direção à política imperialista. Uma parte importante da intelectualidade francesa teve aliada com o estalinismo durante um longo período. E outra parte tinha uma posição mais burguesa. O estruturalismo, que é de onde vêm esses filósofos todos, é uma escola de pensamento conservadora, direitista, de um modo geral. Ligada aí, por exemplo, um dos principais intelectuais e estruturalistas é o Levi-Strauss. Pessoa ligada a trabalhos da ONU, as universidades mais conservadoras na França, etc. Quer dizer, já havia essa... Depois de 68, essa tendência se aprofunda. O pessoal vai mais para a direita. Aí começaram a elaborar ideias e, logicamente, os serviços de inteligência, acompanhando o que estava acontecendo, viram a oportunidade de utilizar isso daí. Não é que eles criaram, eu não acredito que eles foram... O Foucault é uma pessoa inteligente, você vê pelos livros e tal, que é uma pessoa... As ideias não são boas, mas é uma pessoa que tem as suas próprias ideias, digamos assim, apesar de ter uma tendência que, na minha opinião, é muito conservadora. O imperialismo olhou e falou, isso aqui é útil, vamos trabalhar isso aqui. Eu, inclusive, a gente deve ter presente que muitas coisas que os serviços de inteligência estão fazendo, ninguém sabe o que é. O cara olha lá e fala assim, podemos manipular isso, podemos manipular aquilo, eles têm um trabalho todo que ninguém vê, ninguém conhece. E, num dado momento, aquilo se torna uma coisa útil. Uma vez, quando eu trabalhava como jornalista, fui entrevistar uma pessoa do departamento técnico da Pirelli, no ABC. Era uma coisa sobre cabos, etc. Ele tinha o negócio da fibra ótica e tudo mais. Aí ele falou o seguinte, no meio da conversa, não me lembro bem por que surgiu isso daí, ele falou, nós desenvolvemos aqui uma série de projetos. Nós chegamos a desenvolver cabos que ninguém sabe para que vai ser usado, mas a gente deixa lá porque pode aparecer uma aplicação no futuro. É um método de trabalho de empresas, né? A maioria das empresas grandes tem esse método de trabalho. O departamento científico desenvolve projetos que, às vezes, eles não têm uma utilidade imediata. Os serviços de inteligência atuam assim também. E é evidente que eles, percebendo o caráter conservador da coisa, que podia ser usado contra a esquerda norte-americana e tudo mais, eles manipularam isso daí. Essas ideias, a ideia da descolonização, o identitarismo, a cultura woke, é muito óbvio que isso daí está sendo manipulado por esses serviços de inteligência. É óbvio demais até. Não dá nem para você ter uma dúvida sobre isso. Agora, qual é o papel que o intelectual A, B ou C cumpre nesse negócio? Aí já é uma outra história, porque a gente não sabe, né? Há intelectuais que trabalham para o serviço de inteligência, sim. Não podemos ignorar esse fato. Seria absurdo ignorar isso aí. A, B ou C